Fala galerinha! Segunda-feira aí, bora começar a semana com tudo Vim gravar aqui no servidor europeu Porque é coisa da hora que eu tô gravando aqui esse vídeo É... não tem muita sala no NA Tava demorando muito pra achar a sala Então vim cá upar minha continha no europeu também Enfim... É... antes de iniciar esse vídeo Queria mandar um salve especial pra Lala Games Uma menininha de 10 anos aí Que jogou a face no... acho que é no PS4 Tem um canalzinho no YouTube aí Achei muito legal o pai dela Tá incentivando a filha, né A teu canal, fica... me mandou e-mail, né Contando da história Então Lala, todo sucesso do mundo pra você Seja feliz, seja... se divirta, né Fazendo seus vídeos, seu canal tá muito legal Bora lá pessoal, mandar um salve pra Lala Lala no último vídeo do comentário dela E a Fantasy Def tem um presentinho pra você aí Junto com nossos designers aí A gente fez um... um... A logo e o banner do seu canal Espero que você goste Foi feito de coração Então é isso pessoal Vamos que vamos aí pro vídeo de hoje Que hoje é papo sério Então vamo lá galera É... muita gente viu que surgiram muitas vagas Na Fantasy Def hoje Muita gente mandando mensagem Contando o que aconteceu Se tinha vagas Como é que faz pra entrar e tudo mais O que que acontece Eu... hoje me vi na situação Que eu fui obrigado a retirar muita gente do clã Né... não fiquei feliz com isso Não fiquei Mas é o seguinte Hoje todo mundo sabe que a gente cresce né A gente não tem mais uns 15 anos 16 anos que eu tinha anteriormente Que eu podia ficar o dia inteiro no computador aí Resolvendo conflitos entre membros E quem é líder de clã sabe que um... um clã de 50 pessoas São 50 pessoas com opiniões diferentes 50 pessoas que uma quer uma coisa Outra quer outra Às vezes a pessoa traz problema de casa pro jogo Tem gente que é estressada Tem gente que não é estressada Tem gente que xinga o zoo Tem gente que não xinga Então... é... E... diariamente tem conflitos E cabe ao líder tá resolvendo esses conflitos Se você não resolver isso daí rápido As coisas vão... criando um... Uma proporção maior Vai virando uma bola de neve Até que acontece uma coisa... treta Estoura tudo aí E hoje eu me vi em duas situações Como eu não tenho muito tempo mais Ou eu continuava com o clã do jeito que tá Eu ia logando menos E o clã ia ficando uma coisa Que ia tendo muitos conflitos internos Divergência entre o pessoal Tretinhas Ou eu mudava e o clã ia acabar acabando Porque eu não conseguia logar mais igual anteriormente Ou o clã... Hoje eu mudo totalmente do jeito que o clã é E a FontsDef consegue aí Continuar no Orface até O tanto que o Orface Aguentar aí Que eu acho que tem que ser tipo como se fosse um time de futebol Vai passando geraços Atrás de geraços Até porque ninguém vai ficar jogando isso aqui pra sempre Mas sempre vai ter pessoas novas no jogo Então é bom a FontsDef sempre estar presente Então... Essa foi a decisão que eu tomei É... Retirei pessoas que estavam desanimadas com o jogo Não estavam querendo jogar muito o jogo mais Pessoas que às vezes não estavam focadas em evoluir no jogo também Que eu acho que quem tá na FontsDef tem que ter um pouquinho... Uma visão um pouquinho diferente Tem que procurar sempre estar melhorando É... Tem que estar querendo jogar o jogo, né? Ninguém é obrigado a jogar É... E hoje o clã vai funcionar da seguinte forma Eu vou colocar poucas pessoas no clã Não vou fazer um clã de 50 pessoas mais Quero um clã que gire em torno de 30, 35 pessoas E vou fazer um pouquinho diferente também A gente não vai estar recrutando um player solo A gente vai estar recrutando agora lines Então fica mais fácil pra gente administrar o clã Pro clã se dar... Preciso pro clã melhorar e ter menos conflitos Então por exemplo Se você quer entrar no clã Junta você e mais 4 pessoas Faz uma linezinha Que vocês já tem ali o horário de vocês jogarem juntos Já vai ter um trozamento Lógico que vocês tem que querer evoluir no jogo, né? Sempre tem que tentar melhorar E... E a gente faz o teste da line, entendeu? A gente joga contra ali Acho que até pro público vai ser melhor De fazer uma livezinha ali Jogando contra É... Faz a avaliação Coloca vocês aqui no clã como um time Então o clã, se você quiser Vai ser um time que vai ter várias lines Mas é lógico que no momento que o pessoal Não vai estar jogando entre as lines Vai estar jogando todo mundo junto Mas... Pra entrar no clã hoje Tem só... Algumas regras que a pessoa tem que entender Primeiro A gente não foca em ponto de clã A gente não foca em ranking de clã Porque eu acho que isso é uma doença Se falar a verdade Porque... Acaba que isso cria uma pressão gigantesca Entre os membros De ter que ficar logando Pra fazer ponto As vezes não pode jogar com um amigo Porque um amigo não tá no clã Porque... Se não jogar full clã Não dá ponto E hoje ponto Não significa nada Já foi a época do O'Face Que ponto significava alguma coisa Nunca significou muita coisa Pra falar a verdade Mas... Hoje a gente não tá focando em ponto Então quem quiser entrar aqui Pra pegar ranking de crown Esquece Hoje o foco do clã É ser um clã competitivo Não competitivo De jogar campeonatos Porque hoje o O'Face Não tem muitos campeonatos Mas é competitivo De buscar jogar a guerra de clã Que é o que a gente gosta Lá... Com as regras atuais Não ficar jogando for fun Até porque não faz sentido nenhum Continuar jogando ranqueada Depois de até ter pego o rank 1 Não faz sentido nenhum Ficar jogando ranqueada Se você pegou o rank 1 Qual que é o sentido De ter jogado ranqueada E além de que as vezes Fica atrapalhando Quem não consegue jogar Com panela e tal Então a gente vai focar Em guerra de clã Buscar entrosamento Ele tem os times pra jogar Se você chegar Logar no horário ali Ter um time bacana Pra você jogar Galerinha jogar bem Que não fica dando xingando Não fica dando rage Pessoa que realmente Quer jogar o jogo ali De uma forma Tranquila Não toleramos pessoas tóxicas Aqui no clã A gente quer pessoas Que saibam lidar Com respeito Com as outras pessoas Do clã E também com a comunidade Então quem quiser Entrar aí pessoal É... Como eu falei A gente vai ter recrutando lines Então Só preencher o formulário lá Com os membros Da sua line Que a gente vai marcar Um dia de jogar contra Vocês vão estar jogando Contra alguma line Da fantasy Espero que Vocês consigam aí Que vai ser Uma nova fantasy death Acho que vai ser Muito melhor Esse novo jeito Da FD E sobre o que eu queria Falar que é isso Não tem nada demais O pessoal está especulando Muita coisa aí Não aconteceu nada demais Não Foi apenas a decisão Que eu tive que tomar Infelizmente eu tive que remover Algumas pessoas A maioria delas Eram membros Que entraram no clã Aqui no No NA Membros que as vezes Não conseguiram Desenvolver Uma jogabilidade Que a gente estava esperando Mas são membros Mas são membros bacanas Não tenho nada contra ninguém Pessoas legais demais Mas hoje A decisão que eu tomei Foi nunca exclusivamente Para a fantasy death Não acabar Não ficar dependendo de mim Ficar logando toda hora Para ficar resolvendo Briguinha as vezes De membro Ficar Fazendo a galera logar Então Mudei totalmente O jeito que a fantasy death Vai ser Mas sempre com o foco De ser um clã Competitivo Um clã respeitado Um clã digno aí Que sempre foi o nosso objetivo Aqui dentro do jogo Beleza? Ai cara Errei Ó Até que por jogar Com 200 e tanto De MQ Até que eu tiro O quanto é bem Estou no servidor de Amsterdã Aqui Os caras já começam A camperar Desde cedo Fih Pô Mas esse cara aqui Tá com anti-sniper Tá Tancando Eu tiro tudo A raiva que tá dando Ó Bora Pra perder esse treinão Fiz perder aqui É Vergonha nacional Subir com carinha ali Só ver se tem alguém Se mantendo Eu vou Vou por debaixo mesmo Pô Também tô insistindo Em vir aqui Toda hora Eu morro Pra um camperzinho Aqui E continuo vindo Mas sim Que nós gosta Tá porra Mano Tem cara aqui Ó Vou pegar Tinha cara aqui O cara sumiu O cara tinha nas minhas corras Nossa Onde o cara tava Que isso Os caras já vinham Na marotagem A base vem como No sistema defensivo Ali O 5-4-1 Que os caras jogam Só retranca Fudida Tem cara aqui Ah meu irmão Agora eu te peguei Não sei porque Que eu tô Não tive tempo De gravar esse vídeo Outra hora E o único horário Que eu tive Agora é de manhãzinha De manhãzinha Não tem muita gente Que joga lá na N.A. Porque eu acho Que nos Estados Unidos É uma hora Se não me engano É uma ou duas horas A menos Que o Brasil Aí lá na Europa É a mais Então Só consegui achar A sala agora No europeu Galera Mas também Não curto muito Ficar jogando Servidor de Iniciante Não A vacalha Na play Dos caras Mas Até que os caras Aqui né Os iniciantes Aqui Não são Não são tão Parece que os caras Tem um pouquinho São um pouquinho Melhores que os iniciantes Lá do N.A. Os caras Que acertam os tiros Se isso É demônio Lá os caras Lá no Lá no N.A. Os caras É roxido Tudo Ah Vou por baixo Aqui Mas esse negócio Do clan Galera Vocês podem Ficar tranquilos Que As coisas Vão dar certo Isso aí É só Uma mudança Igual eu falei Uma mudança Que a gente Está passando Para os credos Que Que pinada Horrorosa Que eu dei Agora Não Não consigo Fazer frag Nem aqui Tá louco Já 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 vou Com a mira Do lugar Que os caras Costumam ficar Já Ai cara Tem cara ali No canto direito Eu não tinha visto Olha lá Tem um Eles estão vindo Muito por aqui Olha O cara Sobe ali Peguei Subindo Agora Tem aqui Nas minhas Costas Mas achei Que Pela distância Está até legal Até legal A contagem De tiro Acho que Eu estou Com duas Barrinhas Estou usando No ping Aqui também Porque no ping Diminuiu Bastante o ping Quem quiser Utilizar o no ping Aí pessoal Testa O primeiro link Está na descrição Com o fantasy Você tem 20% De desconto No ping E ajuda Bastante a reduzir A latência Dos jogos Eu estou Jogando aqui No europeu Lá De Amsterdã Estou contando Até que legal Não está aqui Negócio Todo Mas está Legal Mas enfim Pessoal O vídeo De hoje É esse Eu acho Que eu devia Essa explicação Para vocês Que muita Gente está Mandando mensagem Para o tanque Aconteceu Então Acho que Tinha necessidade De eu fazer Um vídeo Para falar Sobre isso E deixem As opiniões Comentem Dê sugestões Críticas Estamos abertos A isso E tamo Junto E deixem E deixem E deixem E deixem